Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza, como aliás fazemos todos os meses, hoje vamos falar sobre os favoritos de beleza do mês de outubro. Tenho aqui alguns produtos, corpo, rosto, portanto tratamento, maquilhagem e até vernizos, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu vou começar por dizer que tenho duas moscas nesta sala que vão passar aqui à frente e eu não as consigo agarrar e peço desculpa, provavelmente vai me irritar mais a mim do que a vocês, mas de qualquer forma eu peço desculpa. Ora, o primeiro produto que temos que falar, eu falo deste produto todos os anos, não é de todo um produto novo aqui no canal, estou a falar, claro está, obviamente, das manteigas corporais da Body Shop e neste caso a edição Fall for Pumpkin, que é esta aqui. Eles às vezes têm nomes diferentes, às vezes é Pumpkin Spice, Pumpkin Spice Latte, o cheiro por norma tem sido sempre igual e é o cheiro especificamente que eu adoro. Obviamente que eu amo as manteigas corporais da Body Shop, mas adoro todas de igual forma, mas o cheiro desta é só a melhor, é a melhor coisa que existe, é o meu cheiro favorito ever e se fizesse um profumo, sem dúvida que eu iria usar isto como profumo. É extremamente envolvente, por muito que estranho que pareça, eu sei que isto supostamente cheira a abóbora e baunilha, etc, mas a mim isto cheira-me a... Cheira-me um bocadinho a baunilha e a abóbora, sim, mas essencialmente cheira-me a amêndoas, mas é um cheiro extremamente envolvente, extremamente quente, é... não sei, não sei explicar, eu todos os anos falo desta manteiga corporal da Body Shop e agora que elas voltaram, porque estas manteigas corporais da Body Shop só existem nesta altura do ano, é mesmo uma edição na metade do outono, eu já fui buscar três porque não vivo sem isto. Este sem dúvida que é um dos favoritos do mês e até eu acabar as minhas manteigas destas que eu fui buscar, vai ser sem dúvida um favorito até acabar. De seguida quero falar de dois produtos de rosto que eu tenho estado a adorar, um deles é um tónico que é da Pixi e este tónico é tão falado e há tantos anos, mas eu honestamente não percebo porque é que eu demorei tanto tempo a investir nisto e nem é um produto extremamente caro, honestamente não percebo porque é que eu demorei tanto tempo. É um produto muito, muito famoso, muito falado e que muita gente adora. Este é o Pixi Glow Tonic e é um tónico esfoliante e este tem 5% de ácido glicólico que ajuda não só a fazer todas as ações que um tónico faz, mas também ajuda a fazer uma leve esfoliação na pele e revela a cada dia uma pele mais luminosa e com um grão da pele muito mais refinado. E é incrível. Eu sei que muita gente não gosta do cheiro, mas eu adoro o cheiro. Sinceramente, eu não sei identificar que cheiro é este, qualquer coisa meio cítrica, mas tem outra coisa um bocadinho mais forte na fragrância, mas eu gosto muito do cheiro e o tónico é maravilhoso. Eles têm N tamanhos, podem encontrar em montes de sítios. Eu, por acaso, acho que em comenda é de look fantástico, mas eu acho que até as lojas de Sephora já têm. Não tenho certeza, no entanto, mas acho que sim. Poderá funcionar muito bem para tanto peles secas como peles mistas. Óbvio que peles sensíveis, se calhar é um bocadinho agressivo, porque ele faz uma leve esfoliação e, portanto, peles sensíveis, se calhar é ter um bocadinho de cuidado, mas tanto pele seca como pele oleosa, ambas podem desfrutar muito bem de uma pequena esfoliação e de luminosidade e grande a pele muito mais afinada. Vencedor, completamente a adorar. Depois, quero falar de um produtinho que eu vi um grande buzz online. Muita gente a falar deste produto como um dupe, uma cópia muito semelhante, das mais baratas e mais semelhantes à Forel. E eu já há muito tempo quero experimentar uma Forel, mas sou-vos muito sincera, às vezes custa-me um bocado, sou cética também, mas custa-me um bocado pensar em gastar, sei lá, eu não sei quanto é que é uma Forel neste momento porque há N modelos diferentes de Forels, mas eu sei que rondam os 100€ e estar a dar 100€ por um produto, quer dizer, por um utensílio extra, porque imaginem, não é 100€ por um produto que nos vai fazer tudo no rosto, é um utensílio e não vai anular a necessidade de utilizar bons cremes e continuar a investir em bons cremes e bons serons, etc. E por esse mesmo motivo, eu sei que é um investimento que se faz uma vez durante muito tempo, porque é um produto, é um utensílio que dura muito tempo, mas apesar de tudo, sempre me custou um bocadinho e a Forel é uma daquelas coisas que eu tenho estado há muito tempo a ponderar, comprar, mas lá está, 100€ por um utensílio, às vezes digo-vos que foi por isso que eu nunca comprei. Entretanto, isto tudo para dizer que vi um grande buzz online, toda a gente, muita gente a falar, desta cópia muito fiel à Forel, e então eu decidi comprar. Isto, se não estou em erro, é da marca própria da Maki Beauty ou Maki Lalia e é a Nexa Mini. Em termos de aspecto, ela é muito semelhante à própria da Forel, não é a maior, se calhar é a Fofo ou a Mini, não sei dizer ao certo, mas pronto. Esta Nexa Mini teve, eu vi opiniões muito positivas online e decidi dar uma chance, porque também é assim, são 16€, acho eu, e comparativamente a uma Forel, que são 100, eu achei que valia a pena experimentar. Obviamente eu não consigo comprar com a Forel, porque lá está, nunca tive uma, nem nunca experimentei uma, sou sincera, mas esta só por si, gosto muito. Note sinceramente que, para mim, no meu caso, eu sinto que tenho que utilizar a terceira velocidade, ela não tem tantos features, não tem tantas opções como a Forel, obviamente. Ela liga-se aqui no botão e vocês podem regular as três intensidades de vibração, portanto mais suave, média e forte. Eu gosto da forte, porque sinto que me limpa mais em profundidade. E o que eu sinto é que realmente a pele fica muito, muito limpa e, principalmente, e o principal fator que me faz gostar disto, obviamente que eu gosto de ter a pele limpa, mas nada com double cleansing não me faça atenção, mas eu gosto muito da sensação macia com que a minha pele fica depois de lavar com isto. E eu já experimentei com mousses, com géis, com sabonete até, e dá sempre aquele efeito, deixa sempre a pele com aquela sensação muito macia, muito suavizada, não sei. Sei que usar isto, seja com o mesmo cleanser, verso não utilizar isto, nota-se uma grande diferença e eu, logo após a primeira utilização, notei logo uma grande diferença, principalmente no toque da minha pele. E agora, passado mais ou menos um mês, noto que a minha pele está muito mais lisinha. E eu sei que às vezes parece que a minha pele não tem grandes imperfeições, mas em termos de textura, o que eu sinto com as mãos, tem. Pode não ter visivelmente, não tem borbulhas, não tem uma rosacea muito intensa, não tem nada disso. Mas em termos de textura, eu tenho muita textura e sinto que, passado um mês, a minha pele está muito, muito melhor. E, portanto, se desse lado, tal como eu, andavam para andar a comprar a Forel e querem dar uma chance a algo muito semelhante, não sei se é assim tão semelhante ou não, porque nunca experimentei a Forel, mas segundo mito urbano muito semelhante, eu acho que esta Nexa, para mim, está aprovada, gosto imenso e já não me vejo sem ela, porque, de momento, quando eu não a uso e quando eu a uso é uma diferença abismal. Portanto, sem dúvida um favorito, vou continuar a utilizar, porque estou a adorar. Ok, agora vamos passar para a maquilhagem. Tenho dois produtos, três produtos de rosto, um deles eu vou ser breve, porque falei dele no meu vídeo passado, se não estou em erro, que é o novo concealer da Benefit, que é o Boing K-Class Concealer, que é este aqui, que, tal como vos disse no vídeo, se ainda não viram, têm que ir ver e eu vou linká-lo, acho que é aqui. E a minha experiência foi muito positiva, aliás, eu tenho estado a utilizar durante um mês inteiro e estou a adorar, já se tornou o meu terceiro concealer favorito e, portanto, sem dúvida que é um favorito do mês e tem sido a única coisa que eu tenho a utilizar em termos de corretor este mês. Sem dúvida, sim, estava a pensar sim, mas sim, sem dúvida que só utilizei este durante o mês inteiro e I'm in love, I love it. De seguida tenho dois produtos de rosto que ainda não apareceram aqui no canal, no entanto, são os dois novos e eu tenho estado a utilizar os dois durante este mês non-stop. O primeiro é um bronzer da Kiko, que é o Sicilian Notes Baked Bronzer e o meu é o tom número 1, Warm Melange, que é este aqui. Eu acho que isto é de uma coleção, sim, é coleção Sicilian Notes. Duh. Demorei imenso tempo a chegar lá. Ele próprio diz que é da Sicilian Notes, que é assim, é um bronzer cozido que tem uma certa luminosidade, ele é muito quente, pelo menos este tom é o que eu tenho no meu rosto hoje e eu gosto muito do acabamento dele, primeiro porque ele é muito fácil de desbater, não é um daqueles bronzers que vocês metem um bocadinho na pele e fica logo manchado, é uma fórmula, normalmente os cozidos realmente são assim, tudo o que é produtos que são cozidos normalmente são muito mais fáceis de construir e não ficam logo tão puff na pele e tão assustadores. E este aqui é o exemplo perfeito disso, é muito fácil de construir, vocês começam por pôr um bocadinho, vão pôndo por camadas e vai ficando sempre, esbate sempre muito bem, fica sempre muito suave e é um bronzer que é fácil de utilizar, mesmo para a pessoa que tem mais medo de utilizar bronzer, eu acho que este é maravilhoso. E o tom é muito, muito bom, eu gosto muito deste tom, é assim quentinho e tem uma certa luminosidade, mas não é purpurinas nem glitter nem nada que visivelmente se consiga perceber o que é, mas dá uma luminosidade bonita ao rosto. Isto foi uma sugestão até de um amigo meu, que é o André, que até tem um canal aqui no YouTube e acho que vocês deviam ir dar uma checada, eu vou linká-lo na descrição em baixo para vocês irem dar uma vista de olhos, porque ele percebe muita coisa e ele sabe o que faz. E pronto, ele recomendou-me este bronzer e eu comprei-o no início do mês, até acho que foi no final do mês de setembro e tenho estado a utilizar, não foi a única coisa que eu utilizei este mês, mas tenho estado a utilizar muito e estou mesmo a gostar. E de seguida tenho também um iluminador que também é novo deste mês de outubro, este não é de setembro, no final de setembro é mesmo de outubro, que é um iluminador da Maybelline, que é, este é o Face Studio Chrome e é o Metallic Highlighter, portanto o iluminador metálico e o meu é o tom 050 Rose Gold e é assim, é super, super barato e digo-vos que a iluminação que este iluminador dá é o que eu tenho aqui nas minhas maçãs do rosto. Ele aqui na panela parece muito mais escuro, eu por acaso quando eu o vi eu pensei, isto vai ser muito escuro para o meu tom da pele, porque eu já estou branquelas e squálida, cor de inverno, já voltei ao meu tom 20, infelizmente, e achei sinceramente, porque isto ao lado da minha pele eu pensei, isto vai ser mais escuro que a minha pele, mas não, ele é, não sei, ele tem um toque pêssego, o próprio Rose Gold, eu diria que não é bem um Rose Gold, vai mais para o peach, vai mais para o pêssego, e tem esse subtom assim pêssego, mas é extremamente metálico, não se vê purpurinas de glitter em lado nenhum, é mesmo um acabamento metálico, aquela reflexão que não se vê purpurinas, é mesmo, parece que a pele está glossy, esta mosca está a me irritar profundamente, parece que a pele está glossy, eu adoro esse aspecto, sem se perceber que estão purpurinas sobre a pele, é só mesmo uma luminosidade, parece que a pele está hidratada, luminosa, suculenta, e este iluminador é maravilhoso, e tenho que estar a utilizar o mês inteiro, e é super barato, portanto achei que, sem dúvida, que deveria falar dele. Em seguida, para acabar o segmento de maquilhagem, tenho que falar de dois batons, um deles foi o batom que eu utilizei, creio que nos meus, no meu último vídeo, e no meu próximo vídeo, se não estou em erro, e houve muita gente a perguntar, e é normal, sempre que eu uso este batom nos vídeos, há muita gente a perguntar qual é que é, é um batom muito caro, a fórmula é muito boa, e acho que vale o dinheiro, mas também acho que devia ser mais barato. Este é o batom da Tom Ford, e é aqueles pequeninos que acho que são os lips and boys, que são assim aqueles pequeninos, e este é em acabamento mate, eu acho que a minha câmera não está a focar, já focou. Este é o acabamento mate, e é o Tom Evan, e é este rosinha, meio acastanhado, mate, mas é um mate com alguma dimensão, e sempre que eu uso este batom, há sempre alguém a perguntar que batom é este. É isto, isto é perfeito, é o melhor nude intermédio entre o castanho, o rosa e o beige, para uma pele muito clara como a minha. E por fim, quero falar de um novo produto que eu descobri também este mês, fiquei muito, fiquei surpreendida pela positiva, que é os novos batons líquidos mate da Chanel. E se vocês olharem sempre eles de repente, dizem-me, Rita, mas isso já existe e tu já falaste deles anteriormente aqui no canal. Eu já falei dos Rouge Allure Ink, que são o acabamento mate cremoso luminoso, aquele acabamento mais que transfer da Chanel, que eu também gosto, mas estes são os novos, o packaging é igual, a única coisa que muda é que cá em cima, estes têm o CC com o fundo a preto e os outros têm o CC com o fundo a dourado, mas estes chamam-se Rouge Allure Ink, como os outros, mas estes depois são os Ink Fusion, portanto os Fusion são os mesmo mate, mate, mate. E são como qualquer outro batom líquido mate, portanto fica mesmo mate, 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 completamente mate, sem transferir, de longa duração, à prova de água, tudo isso que nós já estamos habituados a que no mercado toda a marca tenha, mas estes têm uma particularidade que eu adoro, que é, eles são finos como água, literalmente aplicá-los é como estar a aplicar água nos lábios, e eu adoro, adoro isso. Vocês claramente não vão perceber o quão fino ele é, mas é mesmo tipo água. É tão, tão, não sei, é simples, é simples, é fácil, é confortável e depois ele seca completamente mate, não é aquele mate como os Ink, por exemplo, que transfere, a pigmentação é incrível, basta dar para perceber que eles são mesmo líquidos por causa da reflexão que ele faz aqui na câmera. Eles são mesmo tipo água, 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 mas acho que estes são dos mais confortáveis, não vou arriscar-me a dizer o mais confortável, mas são dos mais confortáveis, e eu digo-vos mesmo que é, especificamente, eles são confortáveis especificamente por causa da fórmula ser tão fina, por ser tão pigmentado e tão fino como água, não perdem em termos de intensidade de cor, mas depois ganham um conforto que vocês quase não sentem, não, vocês sentem que não tem nada nos lábios, e ele não se torna pesado, não começa a empapar, não começa a criar grumos, nada. É mesmo, mesmo confortável, só um bocado mais caros, mas acho que, winners. E por fim, as duas últimas coisas que eu quero falar são vernizes. Eu já não falo de vernizes aqui há muito tempo no canal e muitos de vocês sabem porquê. Eu tenho fases com as minhas unhas, eu sou aquela ruidora de unhas um bocado compulsiva nervótica, e depois tenho fases em que passo meses e meses e meses e meses sem ruir, ou porque fui de férias, ou porque, sei lá, porque estou farta de ter as unhas curtas, mas pronto, eu tenho fases. Vocês não vão ver, provavelmente, eu aqui no canal um ano inteiro com as unhas lindas, maravilhosas, pintadas e grandes. Não vai acontecer, a menos que algum dia decida fazer gel ou gelinho, isso não vai acontecer. Enquanto as minhas unhas forem naturais e pintadas por mim, vai haver sempre fases. E eu tive uma fase gigante no início deste ano em que eu andava a ruir as unhas. E depois, no final de Agosto, eu decidi, não, acabou, porque eu depois também consigo parar de as ruir muito facilmente. É só eu meter na cabeça que, ok, estás num bom mindset, vais parar de ruir as unhas e vais parar de ruir as unhas e acabou. E então, no final de Agosto, eu deixei de ruir as unhas e tenho andado a pintar as unhas finalmente outra vez. No início, andei muito a variar de verniz em verniz, estava sempre a trocar, porque era aquela cena de, oh meu Deus, tenho unhas outra vez, posso pintar todas as cores que me apetecerem. Então, estava a trocar de verniz de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, simplesmente porque queria pôr todas as cores e mais algumas. E depois, aí mais para meio de setembro até agora, tenho andado mais consistente, porque já rodei vários vernizes e então cheguei à conclusão que tenho que falar destes dois, porque de todos os vernizes que eu tenho, têm sido dos que eu mais uso. Eu uso vários, não uso só estes, obviamente, mas estes são os que eu dou por mim. Por exemplo, já o tive, já o pus e se calhar vou repeti-lo outra vez e isso acontece vezes e vezes sem conta. Uma delas é Perfect Gel da Kiko e é o tom branco, que é o número... Não sei se ele diz qual é que é o número... 171, será? Eu creio que sim. Nunca tinha experimentado estes vernizes Perfect Gel da Kiko e, como vos disse, já... Não sei se foi no vídeo passado. Já vos disse em alguns vídeos... Eu gostava que isto ficasse, exato. Já vos disse... Acho que foi num vídeo passado que anda a comprar coisas da Kiko para fazer um vídeo de Kiko atualizado melhores e piores. E se decidi experimentar, eu tinha vários vernizes da Kiko da linha básica deles e se decidi experimentar estes Perfect Gel, adorei a fórmula, porque estes vernizes duram mesmo imenso tempo. Não vos vou dizer que duram 7 dias, como eles prometem, mas, sei lá, um sólido 5 ou 6 dias sem uma lasquinha duram. E isso é ótimo, porque, sei lá, por exemplo, com o branco, como eu gostei tanto de me ver com ele, eu não o queria tirar. E cada vez que o tirava, eu voltava a pô-lo. E então, amei a fórmula destes da Kiko. Isto é muito melhor do que a própria da fórmula base da Kiko. Não tem comparação. Estes gel... Perfect Gel Nail Lacquer são top. E, mais recentemente, tenho andado viciada neste da H&M, que já é muito antigo. E eu espero, sinceramente, que isto ainda se faça, porque este meu verniz já deve ter pá em uns 2 ou 3 anos. E é o verniz da H&M, portanto, eu já falei destes vernizes aqui no canal várias vezes. Eu adoro os vernizes da H&M. E este é um rose gold perfeito, que é o que eu tenho nas minhas unhas. É literalmente um rose gold perfeito, metalizado, perfeito. E o tom dele é o Chacudu. Chacudu. Eu acho que vocês não vão conseguir ver daí. Mas eu meto naquela descriçãozinha que eu meto sempre aqui em baixo. Eu meto o nome dele. Espero, sinceramente, que esta cor, especificamente, ainda se venda, porque é o rose gold metalizado perfeito. E pronto, é isto o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários os vossos favoritos do mês de... Outubro? Sim, de Outubro. E se já experimentaram algum destes produtos, digam-me em baixo nos comentários se sim, o que acharam, gostaram, não gostaram, concordam comigo ou não. Quero muito saber. Vamos falar um bocadinho nos comentários em baixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido minimamente útil. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.